Esse é meu vídeo Bom, como se aproxima o mês das crianças, mês de outubro, ele bateu na nossa porta e brilhou Brilhou, arrebentou, pô, me deixou desnorteado até Eu que tenho tantos anos de experiência Nosso querido palhaço Tata Esse é meu vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite garotada, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no programa Gente Carioca Eu vou falar um monte de coisa pra vocês Vou ensinar um monte de brincadeira pra vocês Vou falar do meu CD Já que Tata, deixa ficar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é você? O que você está fazendo aqui me atrapalhando? Esse microfone às vezes eu uso, às vezes a Cida usa Hoje você pode usar, eu estou deixando Está chegando o mês de outubro, estamos chegando o mês da criança E trouxemos o palhaço Tata, porque quem é o palhaço Tata? Quem é você? Eu que quero saber quem é você que está atrapalhando aqui a minha apresentação no Gente Carioca Agora, Hélio, vem cá Esse é o nosso amigo Hélio Hélio maravilhoso Hélio, como é que tudo começou? Foi por brincadeira? Você já é um artista nato? Isso tudo começou há 15 anos atrás Eu morria de vergonha de sair do banheiro Eu fazia a recriação infantil Festa de criança E morria de medo Eu fazia junto com o Pedro Antônio Que depois acabou virando meu parceiro O palhaço Tom Tom O palhaço Tom Tom Mas eu morria de medo de sair do banheiro Então o que eu fazia com ele? Ele saia do banheiro e me chamava Quando as crianças me chamavam, aí que eu saia do banheiro E isso acabou gerando o início do nosso show Aí você virou... Essa marca tua é palhaço Tata? É o tio Tata que faz show junto com o palhaço Tom Tom Você tem outras atividades também como artista? E faço um monte de coisa Quando eu saio dessa roupa aqui Eu boto uma outra roupa com um gorro vermelho Uma barriga grandona Uma barba enorme E vira o Papai Noel no final do ano Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá Tem Papai Noel, Coelhinho da Páscoa Eu faço show de palhaço E se você precisar da nossa recriação na sua festa A gente chega lá também É só ligar pro tio Tata, tá? E para os adultos, Drag Queen Eu fiquei sabendo Quem é Drag Queen? Como é que é o nome da personagem? Eu criei dois personagens chamados Brega de Neve e Feia Adormecida Isso daí aconteceu por acaso também Eu tava fazendo uma recriação pra criança E uma adulta, aproximadamente 50 anos Me chamou e falou o seguinte Eu quero que você faça a mesma coisa que você faz aqui Só que não quero vestido de palhaço Eu fechei o contrato e fui pra casa pensando O que é que eu vou fazer? E aí criei esses dois personagens Satirizando os personagens infantis A Brega de Neve e a Feia Adormecida Isso faz sucesso na noite, né? Faz muito Festa adulta Festa adulta faz um sucesso danado Agora não pode ter criança porque é um pouco mais picante O texto é mais... É mais picante Alá Fernando Resch É alá Fernando Resch Só que é bem picante Não pode ter criança mesmo Porque são várias coisas improvisadas na hora Mas realmente uma das exigências que a gente bota em contrato É que não pode ter criança Uma curiosidade Por que muita criança tem medo de palhaço? Por que? Isso depende muito de cada palhaço Sabe por quê? Tem palhaços que entram nos eventos Gritando, esperneando, dando um grito E isso realmente assusta Você já imaginou, Fernando? Você está conversando com um amigo seu Aí chega uma pessoa fantasiada atrás de você e dá um grito Você vai se assustar, não vai? Imagina uma criança Então o palhaço quando entra numa festa Num evento, num show, o que for Ele tem que entrar naturalmente Como se fosse um convidado normal da festa Eu assisti um circo recentemente Tinha uns palhaços italianos Eles tem todo um outro jogo de cintura Eles são esses que vêm da Europa É, cada um tem a sua técnica Cada um tem a sua técnica Eu acho que os melhores palhaços são os argentinos Na minha opinião Bom, você está lançando um CD É isso? Já que tá tá, deixa ficar Já que tá tá, deixa ficar Esse CD foi lançado há alguns anos atrás E pra minha surpresa Tá um sucesso tremendo Principalmente a faixa número 1 Cacá, Cacá, Cacá Essa faixa número 1 Ela foi pré-selecionada no festival infantil Do Raul Gil É o Raul Gil Foi pré-selecionado Tudo cantado, né? Tudo cantado Não é DVD É CD de música Bom, faz um convite Nosso espectadores Que o mês da criança tá chegando Já estamos quase na beira O que você diria pra essas crianças Nosso Brasilzão E nosso exterior também Tem gente do exterior assistindo a gente Temos muitos convidados Que vão e voltam E assistem a gente Criançada Vamos comer tudo Vocês não estão comendo nada Cada festa que eu vou Vocês não aguentam ficar Nenhuma hora brincando comigo, né? Então vocês estão comendo muito pouquinho Estão fazendo muita malcriação Para as mamães Isso é ruim, né? Agora, se você, mamãe Quiser contratar o Tio Tata Para a festa do seu filho Que come tudinho e estuda É só ligar para o 2222-9342 Esse é o telefone do Tio Tata 2222-9342 Tem site? Tem! www.tiotata.ev.com.br www.tiotata.ev.com.br Você, palhaço Tata É gente carioca Sou mais do que gente carioca Sou seu amigo Amigo do bairro todo Do Rio de Janeiro todo Eu queria fazer uma surpresa Para os nossos amiguinhos Que estão nos vendo Pode e deve Posso? Eu quero fazer o seguinte As cinco primeiras pessoas Que mandarem uma piadinha Lá para o meu e-mail Eu vou dar o meu e-mail Meu e-mail é Tiotata2002 Arroba ig.com.br Tiotata2002 Arroba ig.com.br As cinco melhores piadinhas Vão ganhar o CD do Tio Tata Já que Tata deixa ficar E aí nós vamos marcar aqui Para entregar e ceder Tá bom? Ótimo Então tá marcado Tiotata2002 Arroba ig.com.br Mande a sua piadinha para mim É isso aí E precisa mais alguma coisa? Fernando Resc Para o Gente Carioca Esse é meu vídeo E assim chegamos ao final Não chorem Que semana que vem tem mais Estamos preparando um programa Novinho para vocês Lembre-se Sempre no canal 14 da NET A meia-noite Um programa inédito Às quintas-feiras Depois de vários horários Se você dorme cedo Pode ver sábado e domingo à tarde Se você dorme tarde Pega a gente à noite Indica para sua sogra Para o seu vizinho Para o seu síndico Para o seu filho Para o seu neto O programa é para qualquer idade Gente, até semana que vem E lembrando Que estamos em plena primavera Pois é Vamos respirar O ar puro das flores Vamos respirar A amizade A emoção O amor ao próximo Semana que vem tem mais Gente E vamos ficar agora Com esse grupo Que é maravilhoso Da minha juventude toda Os Beatles A Música A Música A Música Amém. Amém. It's all right. It's all right. Valeu! Muito obrigado! Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634 22476017